Vamos lá então, Assassin's Creed 3 Remastered, 20 minutinhos por episódio cara, vamos continuar aqui, exatamente onde paramos no vídeo passado, dessa vez eu espero que não bugue cara, estou aqui embaixo de tudo meu querido, oh vai eu aqui cara, isso, opa, e? Beleza, ele pulou, velho, ele pulou, beleza, no vídeo passado tinha bugado nessa parte aqui, ah, essa porta aqui, ela estava fechada porque bugou, estamos recomeçando aí, normal para vocês né, ninguém se abala, isso aí fica de joelho, estou indo embora aqui, E o, o, o Desmond é, é apelão aí cara, Além disso cara, ele é apelão demais mano, ai, tem muito apelão velho, Ah, é aqui né, se a porta abrir, não, não abriu não hein, olha lá, não vai bugar a porta de novo cara, ai, era para ser aqui não era? A janela está trincada aqui, não dá para saber se está com vidro ou se não está com, ah, está com um negócio no chão ali, não dá para saber sim, Opa, acho que eu cheguei hein, Me dê a maçã, Isso, Não vamos prolongar isto, você não tem pra onde ir, e eu tenho uma arma. Falando nisso, século XXI, e você ainda corre por aí com uma faquinha para se proteger? Que estupidez. Certo Desmond, o jogo acabou. Agora não Agora não Ainda há trabalho a ser feito Que isso, velho? Não Saia Que droga foi essa? Que isso? Tô te falando que tem umas paradas de ninjas acontecendo aqui, velho Eu tenho que ir pra onde? Eu vim por ali, né? Vim por ali, cara Fiz computador aqui, hein? Não, não tem nada pra fazer aqui, cara Essa porta aqui Vai Ah, vou ter que sair daqui então, hein? A boca não tinha nada lá dentro Olha ele aqui Faunou alguma coisa, cara Deu uma quedinha de FPS Saia 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 Matou, velho Matou o caralho lá Eu o convidei para vir aqui para cooperar No entanto, você respondeu a minha hospitalidade apenas com violência Tinha esperança de preservarmos você e estudarmos mais suas memórias Mas isso não vale a pena Eu já me perdi dele já, cara Não sei pra onde que ele foi Eu autoreço o uso de força letal Matem o infeliz Acho que é ele andando ali, não é? E me tragam a maçã Olha de maçã, velho Tá todo mundo querendo a maçã, velho Caraca, eu não sei se tem aqui Matei Beleza Onde está o Vitor? Sim, vou lá Foi meio doido, hein? Foi meio louco isso aqui, cara Peguei aqui na cabeça dele, não, mas Deve ser a Juno A sala do Vitor É logo ali Você Você O matou Daniel era um filho pra mim Um filho doente, talvez Mas isso o providou Ele conquistou tantas coisas E tão bem E agora Porque tirou ele de mim De nós Como a maçã Como o Lucy Nós queremos ajudar o mundo, Débora Salvá-lo dele mesmo Mas o que vive nos prometendo Todo o nosso esforço Foi arruinado Você é um fanático Como todos E mais a você Tem a crença equivocada De que nós somos malignos O trabalho que nós fazemos É errado Enriquecemos vidas Aqui Nós a salvamos E transformamos Mas você O que não é seu? Caraca É muito fácil matar esses gordinhas Os caras estão todos bugados Vocês são muito fraquinhos Esses guardinhas Não me mate Por favor Eu deixo você entrar Da onde tu veio? Tem uma mulher aqui Quando eu passei Tinha uma mulher aqui Eu nem te vi Aí Caraca Eu nem vi essa mulher ali Aí deu barulho de porta abrindo Mas não abriu nada aqui Ah Deve ser aqui Ah Aqui Olha ele lá Pai Não tão rápido Senhor Miles Caso não tenha notado Sou eu quem manda aqui Agora me dê a maçã Você quer? Tudo bem Aqui está Espere Não Caraca A maçã controla todo mundo Cara Que que é isso? Mas que parada de maçã é essa? O jogo não explica pra gente Colocou tudo em risco E pra que? Para salvar seu pai Sim Ele não explica Não fala se é alienígena Prova que é né Porque Olha que trago doido Cara Que trago doido Cara Nossa Eu não precisava ter matado Mas eu matei logo pra tipo Mais perto do que eu posso estar fazendo Ele foi só com o aviso Olha que doideira Que loucura E o jogo não me explicou ainda Essa maçã ainda Ela fala que é um objeto muito antigo Que tem coisa É melhor ligar a fonte de energia Antes de voltar ao Animus Mas a decisão é sua Tá Opa Olha lá quem surgiu lá embaixo Melhor ligar a fonte de energia Como é que eu vou ligar a fonte de energia? Como é que eu vou ligar isso? Ela deveria subir lá em cima Porém isso não é tão fácil né Cara Como é que eu vou subir lá em cima É isso que eu fico bolado Ah Que isso aqui não tinha não Beleza Tem essa escadinha aqui Mas Como é que eu vou subir Pera aí Ah aqui ó Pô tudo escuro pra caramba Não dá nem pra ver Ah é aqui Entendi Bora Embora armaduras e escudos Possam oferecer conforto Esses adornos não bastariam Não para salvar-nos Então tentamos mudar o que éramos Dessa maneira Talvez pudéssemos prosperar Em um mundo envenenado Foi Aita quem se voluntariou Para descobrir se era possível Aita Meu marido Meu amor No fim Isso o mudou O arruinou Ele se tornou um prisioneiro das máquinas O corpo dele pode ter sobrevivido Mas sua mente se tornou frágil Ele me implorou para libertá-lo Por dias Semanas Meses Eu lhe pedi que nos desse tempo Para encontrar outra maneira Mas ela não existia Não para ele Não para nós Está começando a explicar Algumas coisas Porém Né Depois é alienígena Esse negócio É alienígena Tem que passar para cá Acho que é aqui Acho que é aqui Ah não me vai descer Ah boa Eu achei que ele ia descer Que isso cara Muito gratificante fazer isso A consciência não passa de uma série de impulsos nervosos E o corpo é o recipiente que contém essas centelhas Mas ele é fraco Com o tempo Deteriora e se transforma em pó Então nos perguntamos E se ele pudesse ser substituído Por algo mais resistente Por algo melhor Então forjamos um novo recipiente Um que fosse duradouro Era bem fácil entrar Mas sair Para sair Era necessário algo a mais Algo errado Então isso também Foi abandonado Mas me perguntei Era certo virar as costas Eu acho que ela conseguiu Ela transferiu a mente dela Para esse templo aqui Templo aqui É uma máquina gigante Eu acho Passa para cá A gente vai ter que pular ali Pular aqui A gente vai passando De um canto a outro Como é que o cara passa para lá Sem pular aqui Tem como né A inteira Passa para cá Passa para cá E desce aqui Uma dano Ela estava por aqui Aí Falando velho Eu consegui uma máquina gigante Cara Deixa eu já posso descer Ali Era o final Deixa eu ver se eu posso falar com ele Aqui Se vai ter alguma ação diferente Fala cara Devia ter pedido para você Hackear os servidores Da absterro Enquanto estava lá Uns relis bem posicionados Estaríamos sendo informados Temos tudo o que precisamos É menos a chave Estamos perto Como sabe Eu só Sei Eu só sei Eu só sei Mano Passa uma passarela O que tem ali no final Tem um campo de energia Aqui Cara Esse aqui Parece tem um outro mundo ali atrás Doideira Que negócio doido Vamos voltar aqui para o Animus Estou voltando Reta final Desmond Posso sentir Ah tu Está quebrando a quarta parede Para mim Corta Está falando para mim Que está zoirando o jogo É isso? O domínio deles Sobre esta terra Enfraquece a cada dia Mas os templários Parecem estar cada vez mais fortes Embora em menor número A ameaça que representam Parece intacta Para piorar tudo Washington escolheu Poupar a vida de Charles Lee Me disseram Que ele se refugiou No Forte George Meus dias são gastos Procurando uma forma De penetrar seus muros Do meu pai Não há vestígios E fico feliz com isso Se puder me livrar de Lee Pode haver uma chance De reconciliação Fica tranquila Rapaz Vou pegar o Charles Lee ainda Essa mulher Connor? Ele está te procurando Que é ela? Olá Connor Tudo bem? Conte-me as suas últimas façanhas Charles Lee foi exposto e os patriotas se livraram dele Eles marcham para proteger as cidades restantes para que esse país seja livre Então você ganhou A terra e o seu povo estão seguros E você parece confuso Washington poupou a vida de Lee Enquanto ele viver, todos estarão em perigo Isso também vale para o seu pai Quando você me procurou pela primeira vez, entendeu o que tinha de ser feito Você jurou que levaria a cabo Se não pela irmandade, pelo seu povo E todos os ameaçados pelos templários Mas com Lee morto, meu pai pode... Escute-me Você não veio tão longe para jogar tudo fora por causa de sentimentos equivocados Os dois devem morrer Achilles Não há nada mais para discutirmos Tá doente ele ou tá cansado mesmo? Nem parece ser tão velho assim, pô Conor, eu vim o mais rápido possível Diga que tem boas notícias O conde de Gracia disse sim Você só precisa se juntar à frota dele na Baía de Tisapí Que eles o servirão no que pedir Mas o que exatamente você pretende? É melhor eu mostrar Charles Lee pode ter sido dispersado Mas nós não estamos seguros O comandante... O comandante subestima a ameaça E não há mais tempo a perder Tentando convencê-lo do contrário Resolverei isso eu mesmo Fará o que exatamente? Matarei Charles Lee Ele se esconde no Forte George Que fica cercado por uma área militarizada Não posso me infiltrar lá diretamente Portanto eu vou por baixo Incrível Os túneis que levam ao Forte foram preenchidos Abra caminho enquanto eu protejo os navios do Almirante Mas e os navios? Quando sinalizados eles bombardearão o Forte Derrubando os muros e criando uma distração Entendo Durante o caos vou entrar Encontrar Charles Lee E silenciá-lo para sempre Que jogo foda mano Meu Deus cara É isso aí mano Obrigado Obrigado Obrigado